E aí pessoal, beleza? Meu nome é Santana, estamos com uma dica boa para a lente do seu celular, para sua filmagem e também para suas fotos. É esse brinquedinho aqui, ó. Ele tem três tipos de lentes para o seu celular, né? Vantagem para você. Tá vendo? Um é panorâmico, o outro é a lente de aumento e o outro é o olho de peixe. Então vamos lá, vamos abrir ele e vamos ver como funciona. Aqui está o kit, né? Vamos lá o que vem do kit. Aqui a gente vem, a gente vem com essa colinha, né? Vamos usar mais para a embalagem. Já vem com uma lente presa, né? E um tipo um pregador, né? Um, dois tempinhos, né? Aqui está as lentes, né? A outra que já está presa no pregadorzinho. Vamos lá, por exemplo, funciona. Olha como é que vem assim aquela outra lente grande, ó. Aqui está o celular, né? Também não está a lente. Então ela vai ter que... Opa! É o outro lado. Lá. Tá vendo? Vou colocar aqui a câmera nela. Tá vendo? Estou bem centralizada, tá vendo? Estou bem centralizada. Então vamos usar... Vamos usar agora... A... A lente de aumento. Tá? Pega. Vamos espiar. Um pouquinho maisinho. Para não sair da posição, certo? Olha o que acontece, ó. Embaçou tudo, né? Vamos ver. Essa aqui é a lente de aumento. Vou usar a própria embalagem. Para você ver o que acontece, tá? Legal, né? Uma coisa pequenininha. Você não precisa tirar essa pequenininha aqui. Você não precisa tirar essa pequenininha aqui. Você só engalata a outra. Vamos lá. Apagar. Isso. Maisinho. Para não perder o foco. Para não... Para não sair da posição, tá vendo? Tá vendo? Essa daqui é a panorâmica, né? Essa é a panorâmica. Tá ok? Então vamos para a última, que é a olho de peixe. E aí, no caso, você tem que soltar os dois, porque ficou a de aumento, né? E a panorâmica. Devagarzinho, para não perder o ponto da... Para não perder o ponto da câmera, né? Para ficar centralizado. E agora... Uma outra, que é a olho de peixe, né? Não está marcada aqui. 180 graus. Vou jogarzinho, para não perder o ponto. Certo? Ela vai aumentar mais o... O ângulo, entendeu? Tá vendo? Para foto, filmagem, é uma beleza. Ajuda pra caramba. Essa é a dica. O que eu quero dar para vocês? Se você gostou, dá joinha. Compartilhe. Se inscreva no canal. Beleza? Ah, é baratinho, hein? Nessa aqui, que eu paguei no caso, foi... R$ 20,00. Então, você pode... Comprar em qualquer loja de informática, né? No caso, eu paguei R$ 20,00. A gente que compra pela internet, importado, né? Demora... R$ 20,00, R$ 30,00... Algumas dias. Mas o pessoal que já importou, você compra aqui por R$ 20,00. Você não vai cumprir não, hein? Essa fica a dica, hein? Beleza? Se você gostou da joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma